Veja nesta edição, Hemocentros realizam programação especial no Dia Nacional do Doador de Sangue. Campanha arrecada brinquedos para doar a crianças carentes. Conheça mais sobre os ditos populares. O FPA reúne exposições, palestras e cursos na jornada de extensão. Design participativo agrega conhecimento tradicional de comunidades. Abertas às inscrições para oficinas de fotografia digital em Belém e estudo de música deve voltar às salas de aula. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 22 de novembro, já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a importância da doação de sangue. Neste domingo é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue em todo o país. Os Hemocentros realizam uma programação especial. No Pará, o Hemopa quer agradecer e homenagear os responsáveis pelo gesto solidário da doação. A movimentação é grande no Hemocentro do Pará, há poucos dias para a comemoração do Dia Nacional do Doador de Sangue. O Hemopa quer agradecer e parabenizar doadores como a Angélica, que fazem questão de fazer sua parte. Eu acho que é importante a gente doar, exercer a nossa cidadania. Se a gente pode doar, a gente tem que vir doar, né? E aí eu resolvi vir ao Hemopa doar hoje. A campanha inicia neste sábado. A meta é arrecadar pelo menos 400 bolsas de sangue por dia. O grande objetivo, como todos os anos, é a gente, além de homenagear os nossos doadores, porque dia 25 nós comemoramos o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, é também contribuir com o aumento do número de doadores, para que a gente já se prepare para esse período que vem aí, que é um período de Natal, Ano Novo, em que a gente registrou uma queda muito grande no número de comparecimentos aqui na Fundação Hemopa. Em virtude de eventos como o Sírio e as eleições deste ano, caiu a quantidade de doações. Dados do Ministério da Saúde indicam que 1,9% dos brasileiros doam sangue regularmente. No entanto, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o número de doadores na hemorrede brasileira esteja entre 3% e 5%. Aqui no estado do Pará, a quantidade de doadores é ainda menor do que a média nacional. fica em apenas 1,8%. Para atingir a meta da campanha, será realizada uma programação especial. A campanha inicia no dia 24, agora, próximo sábado, com um dia bem festivo, com artistas da terra, uma homenagem para os nossos doadores. E no dia 26 nós vamos ter uma missa, uma celebração que nós gostaríamos de reforçar o convite para que estão todos convidados para vir participar dessa celebração. Vai ser aqui no auditório da Fundação Hemopa. Após a missa, nós vamos ter o bolo do doador e o coral da Fundação Hemopa. Além de conquistar novos doadores, o Hemopa pretende incentivar antigos voluntários a comparecer. Eu acho muito bom poder ajudar o próximo, né? Isso é muito importante. A sensibilização atinge todas as idades. A turma de Sara aprendeu a lição. Eu achei ele muito bom, porque aqui é um lugar onde muitas pessoas fazem a solidariedade de doar sangue, para salvar milhares de vidas. Nesta manhã, houve falta de energia em diversos bairros de Belém. Tapanã, Parque Verde, Marambaia, Nazaré, o Marizal, Telégrafo e Reduto foram os mais atingidos. Muitos semáforos ficaram sem funcionar durante horas. Os agentes da Cetebel procuraram ordenar o trânsito em alguns pontos da cidade. Em nota, a Celpa informou que houve a saída de operação das subestações Reduto e Coraci Bengui e Utinga, o que provocou a interrupção. O fornecimento de energia foi normalizado antes das nove horas da manhã. Uma campanha em Belém arrecada brinquedos para doar a crianças carentes. É uma ação do projeto Serviço Caminhar do Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, que realiza o acompanhamento clínico de crianças que apresentam alterações no crescimento. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, essa ação segue até o dia 12 de dezembro, quando acontece a entrega dos donativos durante o Natal das Crianças, nos horários de nove da manhã, a uma da tarde, no Clube do Remo, localizado na Avenida Nazaré. Sobre este assunto, eu converso com o Lúcio Valde Lima, que faz parte da administração do projeto Caminhar. Bom, até quando esses brinquedos vão ser arrecadados pelo hospital? Como a festa é dia 12, nós precisamos disso no máximo até dia 8, para a gente poder ter tempo de fazer uma seleção e distribuir de acordo com a faixa etária das crianças. Que tipo de brinquedo é esse? Brinquedo para faixa etária entre 0 a 6 anos. Pode ser carrinhos, bonecas, bolas. Então, não tem realmente um específico. Quem são as crianças que vão ser beneficiadas? São as crianças que são atendidas pelo serviço de caminhar, que são as crianças que têm problemas de desenvolvimento. Isso leva em consideração tanto o movimento motor, movimento físico e cognitivo. Quem quiser doar, o que pode fazer? Pode telefonar, que nós estamos com contato, mas preferencialmente se dirige à Universidade Federal do Pará, Hospital Universitário Betina Ferro de Sousa, Serviço Caminhar. E qualquer contato, telefone 3201-8572-3201-8591. Qual é o principal objetivo do projeto Caminhar? O objetivo maior é a gente fazer uma interface entre esse tratamento das crianças carentes e também o momento de júbilo desse Natal, da festa natalina. Porque muitos sabem que tem o Natal, mas não conseguem participar efetivamente desse momento por não ter condições realmente social, financeiras. E nós tentamos juntar essas situações e tentar dar a essas crianças esse momento de alegria, porque é um momento bem propício para que a gente seja realmente bem cristão e levar essa mensagem de que esse momento é um momento de partilha, de amor, de solidariedade com o ser humano. Muito obrigado pelas informações. Então, Marcos, o projeto Caminhar, contando com a participação da sociedade paraense. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A taxa de desemprego caiu para 5,3% em outubro, depois de ter registrado 5,4% em setembro. Esses são os dados do IBGE divulgados hoje. É o menor nível já registrado para o mês desde 2002. Em outubro de 2011, a taxa foi de 5,8%. E, de acordo com o IBGE, 684 mil empregos foram gerados nos últimos 12 meses até outubro. Uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. O rendimento médio do trabalhador ficou em R$ 1.787,70. Os ditados nasceram da sabedoria popular e da vivência cotidiana. Eles são ensinamentos transmitidos de geração a geração e continuam se atualizando. Veja na reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado. Quando um não quer, dois não brigam. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. São muitos os ditados populares. Muitas vezes nós ouvimos e nem lembramos de quem. Mas eles sempre se encaixam em alguma situação da vida. Isso porque eles nasceram da sabedoria popular. Não se sabe exatamente quando ou quem começou com os ditados populares. Mas é certo que eles nasceram para passar conhecimento. Conhecimento adquirido na vivência. Adquirido no dia a dia. São ensinamentos que as pessoas criaram ao longo dos anos. Não se sabe exatamente quando isso começou. Quem começou, como tudo que vem da cultura popular. Mas as pessoas vão, frases que as pessoas vão criando de acordo com a sua vida, com o cotidiano, com a sua necessidade. Para que isso seja incorporado e que esses ensinamentos possam ser reproduzidos depois por todas as outras gerações. Deus ajuda quem cedo madruga, quem nunca ouviu esse ditado. E assim como ele, são muitos. Todos buscando passar uma experiência. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quando a gente fala nesse dito, qual o ensinamento desse dito popular? É a permanência. Então, devo permanecer ali, insistir, é o encorajamento de estar naquela ação, viver aquele momento presente. As pessoas já ouviram pelo menos um ditado popular em algum momento da vida. Cada de ferreira, espeta de pau. Mas ante o pouco certo do que o muito duvidoso. Você não conhece algum ditado popular? Não, não conheço não. Até quem acha que nunca ouviu um ditado, completa. Água mole. Pedra dura, tanto bate até que fura. Os ditados populares estão enraizados em nossa cultura e se perpetuam por gerações. Quando você ouve um dito desse, quando você reproduz, então, quem está dizendo, quem está reproduzindo a frase, esse ensinamento, é alguém que já viveu. Normalmente, a gente ouve isso, nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós. Começa ali em casa, na célula familiar e depois nos outros nossos ambientes, em outros grupos sociais. Essas palavras têm uma carga muito forte de sabedoria. Quando você ouve, você diz, nossa, é verdade mesmo. E a sabedoria é quando a pessoa fala com a vida. E como a prece é inimiga da perfeição, fica a nossa dica para que mesmo na correria do dia a dia, possamos fazer as coisas com calma, tendo qualidade de vida e tornando tudo um pouco mais perfeito para se viver cada vez melhor. A Câmara aprovou proposta de mudança na Constituição para estender ao trabalhador doméstico alguns direitos garantidos aos demais empregados. Parte desses direitos terá validade assim que for promulgada a emenda constitucional. Nessa categoria estão a jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais e pagamento de horas extras. Esses direitos se somarão aos já estabelecidos para os domésticos, como as férias e o 13º salário e repouso semanal. A proposta foi aprovada com 359 votos a favor e dois contrários. A proposta ainda precisa passar por votação em segundo turno antes de seguir para o Senado. Acontece até hoje a jornada de extensão da Universidade Federal do Pará. Exposição de trabalhos, shows culturais e serviços à comunidade fazem parte da programação. Pelo quarto ano consecutivo, a jornada de extensão da Universidade Federal do Pará toma conta das ruas de Belém. Realizar o evento em um espaço público tem a intenção de aproximar as pessoas da Universidade e mostrar o que está sendo produzido. Inovação e tecnologia é o tema da jornada deste ano. O objetivo do evento é apoiar trabalhos que produzam desenvolvimento tecnológico e ajudem na formação dos estudantes. A programação começa às 8h30 da manhã e vai até às 8h da noite. Ao longo do dia, há exposição de trabalhos e prestação de serviços de saúde, como avaliação oftalmológica e nutricional, dosagem de glicemia e exames de prevenção. No final do dia, sempre há um show cultural na Praça da República. A programação é gratuita. A Justiça Federal no Pará condenou dois proprietários rurais a cinco anos de reclusão por submeterem trabalhadores a condições semelhantes ao trabalho escravo. O regime de cumprimento das penas será semiaberto. Os processos foram abertos em 2002 e 2007, a partir de denúncia do Ministério Público Federal em conjunto com a Polícia Federal. Nos dois casos acontecidos no município de Paragominas, os trabalhadores eram submetidos a condições degradantes de trabalho, habitação, alimentação, higiene e saúde. E você acompanha ainda nesta edição, o design participativo agrega conhecimento tradicional de comunidades. Estão abertas inscrições para oficinas de fotografia digital em Belém e estudo de música deve voltar às salas de aula. Um escritório paraense de designer trabalha na criação de identidade visual e desenvolvimento de produtos com base no conhecimento tradicional das comunidades. É o chamado design participativo. O escritório paraense foi contemplado no edital do prêmio Economia Criativa do Ministério da Cultura na categoria de novos modelos de gestão e empreendimentos criativos com o projeto design participativo. Diferente do design normal, onde você vai ao cliente e você entende suas necessidades, seus problemas, volta ao escritório e concebe uma solução que você apresenta ao cliente, o design participativo ele leva essa metodologia à comunidade e trabalha junto. Você provoca reflexão, você chega às conclusões junto com essa comunidade e a partir daí você trabalha então as soluções. transformando aquelas conclusões, aqueles conceitos em uma marca de mercado que não faz jus a qualquer outra marca presente no mercado global. O design participativo atrala o conhecimento tradicional das comunidades com a experiência de mercado dos profissionais de design. E essa ação faz com que as comunidades aprendam a elaborar e promover suas marcas. A gente faz um exercício com eles, primeiro explicando a importância da marca e fazendo com que eles percebam por que determinados setores são representados por determinadas cores, por determinadas formas, o que determinada empresa quer dizer com aquele desenho ou com aquela cor ou com aquela grafia. Aí uma vez eles equipados com esse conhecimento, aí eles já começam a conseguir raciocinar dentro da nossa lógica. A ideia de trabalhar com a comunidade veio de uma percepção que nós tínhamos que havia outra forma de fazer design que não aquela comercial, aquele design que é feito com empresas grandes, empresas que estão inseridas no mercado. E houve uma oportunidade de se trabalhar com as erveiras, ver o peso, foi onde nós começamos então a trabalhar uma forma diferente de fazer design. A iniciativa dessas profissionais busca dar as ferramentas para que a comunidade se insira no mercado de trabalho. Mas o conhecimento é de todos. Na Amazônia nós temos vários expertos em cultura amazônica, em vivência na Amazônia, e esse saber muitas vezes não é valorizado. Então acho que o mais gratificante é todo o aprendizado que a gente também recebe com essas experiências. Receber o conhecimento nacional para esta iniciativa aumenta a responsabilidade e o empenho dessas profissionais. Esse prêmio é um reconhecimento de um trabalho que a gente estava fazendo por fé, por acreditar, por saber que isso era uma maneira real, verdadeira, que faz sentido. E vai ajudar a gente a procurar outros trabalhos e conseguir acessar outras comunidades. A Universidade do Estado do Pará abre no próximo dia 28 as inscrições para os processos seletivos de transferências internas e externas, mais conhecidos como vestibulinho. Eles são voltados para alunos de graduação da UEPA e estudantes de instituições de ensino superior. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de dezembro somente pela internet no endereço www.uepa.br. E o processo seletivo da UEPA é o foco da edição deste mês do projeto Cinema, Música e História do Vestibular. A sala de sessão audiovisual da Biblioteca Pública Artuviana no Centur é o espaço onde acontece o projeto Cinema, Música e História do Vestibular da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves. Palestras com caráter lúdico misturado ao conteúdo de história mundial e brasileira com métodos diferenciados das aulas tradicionais. Os exercícios estão preparados de acordo com a necessidade de cada concurso. Como é o UEPA, a gente está justamente concentrando as questões relativas ao primeiro e ao segundo ano do ensino médio. Então aqui o objetivo é analisar a questão da história antiga, no caso Egito, Grécia e Roma, Idade Média e Idade Moderna, que é justamente o conteúdo que a UEPA vai explorar e exigir dos alunos agora, justamente daqui a duas semanas. Em meio aos mais de 80 candidatos ao vestibular, presentes nas aulas do curso Cinema, Música e História do Vestibular, estão Natália Faro, que vai tentar o vestibular da UEPA pela primeira vez em busca de uma vaga no curso de design. Bem interessante, a gente está desenvolvendo um outro método que ele está ensinando, por exemplo, ele está no Egito, que é um novo assunto que está caindo na UEPA, e a gente está desenvolvendo mais com a explicação dele, que é muito boa. E Karina Melo, que também está na mesma expectativa, porém, o curso que pretende é Medicina. Eu estou achando muito boa por conta da dinâmica e do novo material, envolve outras coisas, e eles buscam tentar evoluir, porque a prova já está perto, então buscam mais esclarecer as coisas que já se esqueceram, foram dadas no começo do ano. A edição de novembro do projeto está focada na resolução de exercícios para o processo seletivo da UEPA, abordando assuntos com mais civilizações pré-colombianas, em especial os maias. A questão do surgimento do projeto foi justamente em virtude de possibilitar uma alternativa melhor para os alunos, em que eles se sintam mais leves e mais à vontade para justamente interagir com o professor. A gente permite que o aluno interaja, e eu acho que isso deixa ele bem à vontade, a ponto de justamente assimilar as informações melhor. Para quem se interessa por fotografia, novos cursos são ofertados pela Associação Fotoativa. A oficina de fotografia digital é uma boa pedida para quem tem câmera digital e quer manuseá-la com mais eficiência. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, para participar das oficinas, basta a pessoa trazer a sua máquina fotográfica digital. O Roberto Malato vai ministrar uma dessas oficinas e vai dar mais detalhes para a gente. Roberto, a Fotoativa realiza, este final de ano, duas oficinas especiais. Fala para a gente que oficinas são essas. As duas oficinas são a primeira de iniciação à fotografia digital e a segunda de introdução ao Lightroom. A oficina de iniciação à fotografia digital é uma oficina que visa ensinar o uso dos recursos básicos de uma câmera fotográfica. Agora, Roberto, a associação promove diversas oficinas no decorrer do ano. Qual é o grande objetivo da Fotoativa ao realizar essas oficinas para o público? O objetivo é sempre trabalhar a oficina e a comunidade. A coletividade, a sociedade e a educação. A Fotoativa é uma instituição sem fins lucrativos que visa trabalhar a nossa comunidade através de um olhar fotográfico. Qualquer pessoa pode participar. Ela precisa ser um profissional da área da fotografia? Tem algum limite de idade? Não. Nós não temos limite de idade. Cada oficina tem sua especificidade. A oficina de iniciação à fotografia digital é requisito que você traga uma câmera digital com o mínimo de recursos que as pessoas podem telefonar para pegar detalhes aqui na associação. Mas é essencial que para a iniciação à fotografia se traga uma câmera digital para que aprenda-se a utilizar a câmera. E na oficina de Lightroom que a pessoa traga um notebook com algumas configurações mínimas para que aprenda a utilizar esse software que ensina a tratar as imagens de uma forma mais leve. Fazer o tratamento fotográfico. E Roberto, quem quiser essas informações mais aprimoradas, qual o telefone aqui da Fotoativa? 3225-2754. É o telefone da Secretaria da Associação Fotoativa. Obrigada, Roberto, pelas suas informações. E a gente relembra que o endereço da Associação Fotoativa é aqui no Comércio, no Largo das Mercês, número 19. É com você, Marcos. Começa hoje em Belém a nova temporada do espetáculo Barata, Pega na Chinela e Mata. O musical narra os últimos 10 anos de vida de Magalhães Barata, um dos políticos mais importantes do Pará, e será apresentada pelo Grupo Cuíra. As apresentações do musical seguirão até o dia 25 de novembro, no Teatro Cuíra. O texto e as músicas são de Edir Augusto Proença, que também assina a direção da peça, junto com o Leonel Ferreira. Mais informações pelo telefone 9119-9367. Até a década de 60, a música fazia parte da grade curricular brasileira, mas logo passou a integrar a disciplina de educação artística. Uma lei sancionada em 2008 determina que o conteúdo musical voltem às salas de aula. A expectativa é que até 2013, escolas de todo o país voltem a ministrar o conteúdo musical. Para encontrar a nota perfeita, esses rapazes estudam quatro anos. No final, saberão também como ensinar outras pessoas. O professor Rui se formou em 1994. Desde então é mestre em música na Universidade do Estado do Pará. Ele diz que para lecionar é preciso mais que o dom. O primeiro critério é uma formação pedagógica, porque o professor precisa dessa formação. Ele tem uma formação musical, paralelamente uma formação pedagógica, que vai dar a base para que ele seja professor de música. Segundo, ele sabe exatamente qual é o sentido da música na educação. O professor tem que saber exatamente o que a música representa na educação de uma criança, de um jovem, na sua formação para a vida. Uma lei sancionada em 2008 determina que todas as escolas da rede básica de ensino, tanto públicas quanto privadas, possuam um professor de música. De acordo com a lei, o ensino da música passa a ser obrigatório, mas a matéria como disciplina ou aula, não. Cabe a cada instituição definir como colocar o conteúdo dentro da sua grade de ensino. A música estará presente nas escolas dentro da disciplina de artes. Esse estudante acredita que a obrigatoriedade irá valorizar o profissional. Vai ser necessário que profissionais mesmo da área, licenciados em música, atuem nesse mercado. Hoje em dia, acredito que tem muitos professores que não estão habilitados em música, música mesmo, ou de arte, que estão lecionando música. Mas eu vejo que também não há nenhum problema nisso. Até a década de 60, a música fazia parte da grade curricular brasileira como educação musical, em disciplinas como canto afeônico. A expectativa é que até o ano que vem, o conteúdo volte às salas de aula. No momento em que nós temos essa obrigatoriedade do ensino da música, exige-se de um profissional habilitado para isso. Então, qual é o profissional que está habilitado a ensinar na educação básica? É o licenciado em música. Nós não podemos pensar que para ensinar na educação básica, basta ser o músico. Porque a própria LDB, ela determina que, para atuar na educação básica, precisa ter licenciatura. Então, nós consideremos que a lei 1769, que alterou a LDB, ela vem justamente possibilitar ao licenciado em música, um mercado de trabalho mais amplo, à medida que abre novas possibilidades de inserção desse profissional. E ainda falando sobre música, hoje é dia de Santa Cecília Padroeira dos Músicos e começa a Mostra de Corais Santa Cecília na Catedral Metropolitana de Belém. As apresentações iniciam às 7 horas da noite com a Escola Cantoro. No dia 13 de dezembro, haverá uma nova apresentação especial e a entrada é franca. Você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho